É a TV Poços também nesse carnaval Há muitos anos que a Francisco Salles é a Avenida do Samba nos carnavais de Poços. Para atender melhor o público, a Prefeitura sempre instala uma estrutura metálica para a montagem das arquibancadas e camarotes. Nós temos um total de 90 metros de arquibancada, dividido a primeiro lance de 40 e 2 de 25. Nesses intervalos nós temos as cabines de jurados, da imprensa, as TVs e mais as autoridades. Espalhada ao longo da avenida. O percurso, o trajeto é o mesmo do ano passado. O diferencial deste ano é que o setor de arquibancadas e camarotes na Avenida Francisco Salles ficou maior. Por isso o trânsito, para quem segue sentido o bairro centro, ficou interditado já neste ponto que liga Francisco Salles com João Pinheiro. Isso deixa o trânsito um pouco mais complicado, mas para o Orestes o esforço vale a pena. Isso aí faz parte. Infelizmente nós não conseguimos agradar todo mundo. E para todo mundo se divertir, nós temos que prejudicar alguma coisinha. Com 90 metros de arquibancadas, camarotes das autoridades e dos jurados e cabines para a imprensa, fica faltando para os próximos dias os ajustes finais. Desta vez foi obedecido a altura do parapeito para não ter problemas com normas dos bombeiros. Sexta-feira vai ter passagem de som na avenida. Espero que a qualidade seja a mesma do ano passado. O ano passado o som foi muito bom. Acredito que seja aquilo para melhor, mas melhor ainda nós fazermos esse teste junto com bateria. Não vai ser só o caminhão não. Nós vamos trazer uma pequena bateria, ela vai fazer os movimentos e ir acompanhando poste por poste para a gente ter uma tranquilidade que a comunidade possa se beneficiar com esse som. Não vai ser só o caminhão não.